PicPay você abandona de vez. R$ 4,99, R$ 4,99, R$ 4,99. IT abandona também. R$ 3,49, R$ 4,99. Mercado Pago abandona também. R$ 4,98. Cai fora. Como vocês sabem, muitas pessoas usam as carteiras digitais para poder fazer o pagamento de contas de boletos e também cartões de crédito, contas de água, luz, telefone, cartões de crédito, entre outros mais aí. Bem, ocorre que de um tempo para cá, algumas carteiras digitais, elas vêm mudando o seu patamar aí de uso com pagamento de boletos, contas e outros mais para ganhar milhas com cartão de crédito. O que acontece? Alguns bancos, eles estão dificultando, né? Não que eliminou 100%, mas dificultou algumas coisas. Por exemplo, lá atrás, quando você pagava com o cartão do Banco Brasil, você ganhava pontos no Banco Brasil. Depois foi mudando, caiu para meio ponto. Depois ele tirou 100% pagando pela página do Banco Brasil. O Bradesco, você pagando pelo cartão Bradesco na página, pontuava. Santander pontuava. O original pagava cashback. E aí eles foram eliminando isso pagando pela própria conta. Então, Santander aceita pagar boleto e tal, mas não pontua. Então, isso foi dificultando no dia a dia usar essas contas através dos próprios bancos. E aí surgiu, então, as carteiras digitais. Então, tem a Recarga Pay, Nubank 9 Pay, PicPay, Mercado Pago, AMI. As carteiras que aceitam você cadastrar o cartão de crédito e ganhar, no caso, pontos. O IT, por exemplo, ele permitia você cadastrar o cartão e ganhar pontos pagando com o cartão de terceiros do próprio Itaú pelo IT. E o IT eliminou isso, né? Então, só pra vocês entenderem, eu vou trazer algumas taxas pra vocês de algumas carteiras digitais. Pra vocês entenderem aí, né? Então, 99 Pay, que era uma possibilidade de usar e não pagar tarifa nenhuma, né? Você só ganha hoje, sem taxa, se usar o saldo, o saldo da carteira digital. Então, 99 Pay, eu mando um saldo pra conta e aí sim eu posso pagar o boleto por lá, sem taxa nenhuma. Mas aí não tem vantagem nenhuma pra você também, né? Pagamento de contas de consumo, 3,99 agora. Agora, pagamento envio Pix, 3,99, que antes o Pix era de graça, agora é 3,99. AME Digital, usando o saldo da conta, através de cashback e tal, sem taxa, né? Pagamento de contas de consumo, 2,49. Transferência de cartão de outras contas AME, 3,49. Você pode pagar com saldo, até dois pagamentos, no máximo 5 mil, né? E por mês, no máximo 15 mil no AME. Pagamento com cartão de crédito no AME, até dois pagamentos, no máximo 2 mil e por mês, até 4 mil reais. Recarga Pay, que também era uma carteira digital que o pessoal buscava com afinco, né? Recarga Pay, você tem agora consumo, quem é Prime, paga 19,90 lá, tá 1,49, tá? E pagamento de contas de consumo para demais clientes que não é Prime, 1,99%. Pagamento de boletos para quem é Prime, 3,49. E pagamento de boletos para quem não é Prime, 3,99. Envio de Pix para quem não é Prime, 3,99, tá? PicPay, você pode pagar contas de consumo, 4,99. E envio de Pix, 4,99. Mercado Pago, consumo de boletos, 3,99. E pagamento via QR Code, 4,98. Itaú Itiú Iti, 3,49 e transferência de demais pagamentos, 3,4,99, tá? Então, essas carteiras, praticamente todas, 100% cobram hoje para pagar boletos através do cartão de crédito, né? E aí você se pergunta, vale a pena eu mandar dinheiro para essas carteiras? Bem, eu não estou falando e nem ensinando vocês fazendo manobras para vocês pegarem um boleto do Banco X, fazer um pagamento via boleto e depositar o dinheiro. Nada disso. Ocorre que quando você pagava, você vai lá e cadastra, por exemplo, no RecargaPay, uma carteira, um cartão de crédito. Ou você vai lá no 99Pay e você coloca um cartão de crédito. Por exemplo, tem um cartão do Pão de Açúcar. Vamos pegar o Pão de Açúcar, que é o cartão que a galera mais gosta. Então vamos pegar o Pão de Açúcar Gold, que pontua um ponto, ou o Plátio, que pontua um também. Então você imagina assim, tá? Você pegar um boleto de R$ 1.500, tá? Você vai pagar um boleto de R$ 1.500. Vamos pegar o exemplo do AMI, que fica mais claro para vocês. Que aí esse norte do AMI fica mais tranquilo. Vamos lá no AMI, por exemplo. Que eu acho que vai ser mais claro para vocês entenderem. O AMI, eu posso pagar com o cartão de crédito R$ 2.000 e no máximo R$ 4.000. Então eu vou focar com vocês no máximo R$ 4.000 com o AMI. Tá? Vamos fazer assim? Então vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui, para a gente fazer um cálculo junto com vocês aqui. Vamos pegar aqui, que o AMI é R$ 4.99, certo? Então eu posso pagar no máximo R$ 4.000. Então R$ 4.000 vezes R$ 4.99 vai dar R$ 199,60 de juros. Então R$ 4.000, vou pagar R$ 200 de juros. Então R$ 4.000 vezes R$ 4.99 por cento. R$ 129,00, R$ 200,00. Então eu pagaria R$ 4.200,00. Se eu não parcelar. E aí você tem esse boleto pago para ganhar milhas. Vale a pena? Vamos lá. R$ 4.000, ganhei R$ 4.000 pontos do Ponto de Açúcar. R$ 4.000 pontos do Ponto de Açúcar vira 8 no dobra, né? Na promoção bonificada, R$ 8.000 pontos. Uma milha aí considerada para você ganhou, pagou R$ 25,00, R$ 26,00. Então R$ 26,00 vezes R$ 8.000, nós estamos falando de R$ 208,00. Então teoricamente, se você fosse vender essas milhas por R$ 26,00, você estaria quase que empatando tecnicamente essas milhas através de boletos por mês. Então, só que milhas tem o momento certo de você vender, né? Tem aqueles momentos que eles explodem, a procura é mínima, eles aumentam a oferta. A procura é grande, eles diminuem a oferta, né? Então quanto mais você junta as milhas e tem um prazo longo para vender, você tem mais chance de ganhar dinheiro com as milhas, né? Mas teoricamente, com essas taxas absurdas, de R$ 4,99 e R$ 3,99, fica quase que inviável você pagar boleto. Conta de consumo, por exemplo. Você pega uma conta de consumo de luz, vamos falar de R$ 200,00. R$ 200,00 vezes R$ 3,99, você está falando de R$ 8,00 de juros, né? Então se você não quer pagar juros para a concessionária, então pouco para a conta digital. E quando era de graça, ainda valia a pena, né? Porque você pega lá, R$ 200,00 é uma conta de consumo. Seu cartão pontua 1.2, né? Vamos pegar lá, R$ 200,00 é a conta de luz. Dividido por R$ 5,4 dólar, dá R$ 3,707. Vezes 1.2, você vai ganhar 44 milhas. Então, se você pegar aqui a milha, você pagou R$ 3,00, você está falando de R$ 1,32, que você ganhou. Só que você pagou R$ 4,00 de juros, né? Então não vale a pena, nesse momento, pagar uma conta de consumo numa carteira digital, pagando 4% de juros e receber um mínimo de milha se o seu cartão não compensa. Se o cartão fosse bom, ele pontuasse o máximo, você poderia quase que empatar fazendo isso, né? Você vai levar uma ligeira vantagem. Então, por exemplo, você pega um pão de açúcar, por exemplo, R$ 200,00 são 200 pontos. R$ 200,00 vezes 2,00 dá R$ 400,00 pontos, né? E aí você fala a mesma coisa. Você está falando de R$ 12,00 de ganho nessas milhas. Contra R$ 4,00 pagando a taxa. Então, você diminui um ou outro. Antes você ganhava 100%, né? Agora você não pontua mais. Mas eu estou falando isso, teoricamente, o pão de açúcar, que você ganhava a maior pontuação. Hoje, o pão de açúcar não pontua mais. Quase bem vocês. Eu estou contando uma história para vocês aqui, elevando o cartão que mais pontuava. O Itaú cortou, não pontua mais. Então, pagar com o pão de açúcar ou com qualquer outro cartão do Itaú, em qualquer carteira digital, não ganha pontos. Então, eu trouxe para vocês uma informação do que era bom. Hoje, se você pegar um cartão 1.2, 1.4, 1.5, ao dólar de 5.4, a essa taxa de juros de R$ 4,99, R$ 3,99, fica quase que inviável você fazer isso. Você vai gastar uma energia danada, tá? Vamos lá. Só para você entender. Você vai pegar um cartão aí que pontua 1.5, que a maioria é 1.5. Não pensa você que todo mundo tem black, que pontua 2, 2.2, 5, 7, que todo mundo tem tudo azul, que todo mundo tem cartão do Bradesco Prime. Não é assim, não. Todo mundo tem... Não é assim? A maioria é cartão que pontua 1.4, 1.5. A maioria é 1 ponto. Mas estamos pegando aqui essa galera que tem 1.5. Então você pega lá um cartão com 200 de conta de consumo, 200 de 5.4, dá 3703. Vezes 1.5, dá 55 e 45. Tá? 55 e 56, vamos redondar. 56 milhas. Vale a pena você pagar 4 reais para ganhar 56 milhas? Né? Se você pegar que custa 3 centavos, 1.68 você ganhou contra 4 que você pagou. Olha o prejuízo que você tem. 2.32. Então ao invés de você ganhar agora, você está perdendo. E tem outra coisa. Quem é cliente Prime do RecargaPay, que tem uma taxinha menor, você vai pagar lá o RecargaPay 19,90, mais a taxa. É pior ainda. Então, nesse momento, eu usaria com vocês uma outra estratégia para vocês ganhar milhas e não fazer isso. porque você acaba gastando energia muito grande para ganhar pontos nas contas de consumo e pagando imposto para eles aí. Porque agora você vai pagar juros. Conforme eu falei para vocês, vocês vão pagar, querem marcar aí, 99 Pay é 3,99 boletos e 3,99 para fazer Pix. Por que o pessoal fazia? Mandava um Pix, né? Aí entrava o dinheiro, pagava no cartão e ganhava milhas também. Nesse momento, boleto é inviável também, AME boletos 2,49 tá ok. E transferência de cartão para outra cartão AME 3,49. Então, o AME ainda tem uma vantagem que é 2,49, tá? Aí, dependendo do seu cartão, pode ser que o AME você leve vantagem ainda fazendo isso, tá bom? É... RecargaPay 1,49 mais a taxa mensal. Então, se o... Você tem um valor lá para gastar no AME que era sem tarifa nenhuma, agora tem tarifa. Então, calcule aí quanto você paga por mês para carregar a Pay, mais o valor do seu boleto que você vai usar com a taxa de 1,49, 1,99, 3,49, 3,99. Tá? PicPay, impossível. PicPay você abandona de vez. 4,99, 4,99, 4,99. IT, abandona também. 3,49, 4,99. Mercado Pago abandona também. 4,98. Cai fora. Sem condições. Se alguém aqui leva vantagem, ainda é o recarga Pay e o AME. Tá? Os demais já elimina. Que é bomba.